E aí pessoal, voltando aqui para os vídeos dessa demonstração de Substance Painter Nós vamos continuar a colocar as cores básicas, tá? E já colocamos aqui na parte das roupas Ainda vamos trabalhar um pouco nessas texturas, mas inicialmente a gente vai fazer só as cores básicas Então vamos continuar Seleciono agora o que eu vou trabalhar Se não me engano agora eu vou trabalhar a armadura E vou fazer basicamente o que eu fiz no vídeo passado, tá? Eu vou criar pastas, vou começar a adicionar cores Por que eu criei as pastas? Porque conforme eu vou colocando as máscaras, né? Eu vou conseguindo separar e trabalhar apenas o que eu coloco dentro dessas pastas, né? As máscaras no que eu vou organizando e colocando dentro dessas pastas Então é isso Vamos lá colocar Essa armadura é de madeira Então é uma madeira avermelhada De acordo com o concept, tá? Não foi ideia minha Eu provavelmente faria isso de metal Eu até pensei em mudar Mas eu quis ser fiel ao concept Então é isso Peguei a cor básica do saco Eu vou copiar só a cor E vou colocar Ctrl C e Ctrl V mesmo, tá? Tem outras formas Mas essa é a mais prática E vou jogar aqui Vou dar um peixe, né? Então A cor básica é essa Eu vou tirar essa black mask Desselecionei as outras máss As outras texturas E Agora eu vou colocar uma black mask Na pasta E vou selecionar as meshes, tá? Com cuidado Para não selecionar algo que eu não queira Vocês veem que eu clico Bem na pontinha Porque tem outra mesh Por baixo dessa mesh vermelha Tá? Que vai ser de cor preta Que é a mesma Que sai nessa pontinha bem aqui Então É por isso que eu estou tendo Esse cuidado todo Então Continuo selecionando Com cuidado Poderia selecionar também Por aqui, tá? Mas como eu tenho Mexes separadas Então eu acho mais fácil Fazer Selecionando a mesh Em vez da UV Pessoal, lembrando também Que isso é uma demonstração Já devo ter falado Isso em todos os meus vídeos Então me desculpem Por eu não editar Mas como eu falei Eu não sou youtuber E ficou muito complicado Para mim Gastar um tempão Editando vídeo, tá? Então eu agradeço Pela compreensão De vocês Continuo selecionando Bem calmamente Lembrando que eu estou com essa Paciência inteira Porque tem uma mesh Embaixo, tá? De cor preta Aí eu lembrei Que aqui tem as cordinhas Dei um ctrl z Na primeira seleção Selecionei com calma E continuo fazendo O mesmo atrás Apesar desse personagem Ser simples A armadura dele Já é bem complexa Assim Tive que Fazer com bem cuidado Para cada uma Sair separado O bem que não dá errado E eu estou escolhendo As cores da seleção De acordo Com o meu concept Não estou fazendo De qualquer forma Para ficar claro Para vocês A substância foi salvar Sozinho Vou continuar Agora eu vou criar Outra pasta Outra filet E estou agora Nomeando a madeira De tom preto Tá? E vou Renomear aqui Como cor base E Vou mudar Vou colocar Black Mask As vezes Eu demoro muito A tomar decisões Porque eu gosto De ficar Conferindo Tá pessoal Então eu coloquei O tom de preto Ali No color Né? Da filet E estou agora Selecionando As meshes Tá? Na pasta Tá? Como vocês podem ver Aqui ó Eu estou na Black Mask Da pasta Da pasta De madeiras pretas E está selecionando Tudo de uma vez Porque as meshes Estão separadas Caso eu quisesse Né? Fazer a seleção Inclusive por face Eu poderia fazer isso Tá? Era só eu usar Aqui em cima Essa opção Aqui Tá? Que é Polygon Fill Criou outra pasta Pasta da corda Adicionou Black Mask Adicionou outro A filet Renomei A filet Tudo que vocês Já viram aqui E provavelmente A mesma coisa No próximo vídeo Escolho uma cor De acordo com A cor do concept E agora eu vou Selecionar as meshes E agora eu vou Selecionar a cor das cheiras Tá? Adicionar outra Filet Colocar para dentro Da pasta Renomear Vou colocar uma Black Mask E vou selecionar As cheiras Eu não tinha mudando a cor Eu não tinha mudado a cor Do branco Então eu fiquei Selecionando E eu não estava Vendo mudar a cor Então é por isso Que eu voltei E mudei logo A cor ali Isso serve Tá pessoal Para eu não me atrapalhar Quando eu estiver Escolhendo as cores Por isso que eu já gostei Colocando cores É por isso que eu estou Mostrando esse processo Aqui para vocês Tá? É um processo simples Mas é algo Que ajuda bastante Então Crio Outra pasta Outra filet Coloco a filet Dentro da pasta Modifico O nome da pasta E coloco a filet Para dentro Coloco a Black Mask Sigo O mesmo Padrão Vou trocar a cor Aqui Da filet Tá? E agora Eu escolho Os botões Vocês estão vendo Que não é um processo Demorado Eu fiz devagar Para que vocês Pudessem acompanhar O meu mouse E ver o que eu estou fazendo Tá? Como eu estou trabalhando Então Nesse vídeo É isso Nosso resultado Foi basicamente Esse O qual A gente já fez A roupa E também A armadura No próximo vídeo A gente vai Para o corpo Se não me engano Também a arma Tá? É Como eu falei É um processo Simples Você vai criando A pasta Uma fillet Você bota Uma black mask Na pasta Você seleciona As meshes As quais Você quer Texturizar E que guarde A informação Naquela pasta E é basicamente Isso Eu agradeço Por vocês verem Mais um vídeo Se vocês puderem Dar like E joinha Aí Para deixar O Cristina feliz Facilita muito Aqui o meu trabalho Tá? Obrigado pessoal E até o próximo vídeo